Fala galera, eu sou um cara qualquer e um dos maiores absurdos que a gente viu nos últimos tempos aí foi a questão aí da Cleópatra, né? Cleópatra negra, que a Netflix do nada resolveu lançar um documentário aonde a Cleópatra era diferente da cor, da raça, da etnia que ela era originalmente. Então já parte muito errado desse ponto, né? Como que você faz um documentário? Se fosse uma ficção, o pessoal ia falar mal, ia, mas um documentário foi assim, uma ideia de gênio, né? Que esse pessoal teve. Mas a notícia hoje é o seguinte, ah pera, antes de dar a notícia, aperta o botãozinho de se inscrever, deixa o like, compartilha se você puder, ajuda o canal a crescer. É o seguinte, equipe jurídica egípcia processa a Netflix em 2 bilhões por documentário sobre Cleópatra. Não, e alguém acha que os egípcios estão errados de querer processar a Netflix? Não é possível, né? Cara, eles simplesmente estão querendo fazer um documentário. Documentário é documento. É como se fosse documentos em vídeos. Alterando a história do país. A equipe pediu a Unesco que intervenha e afirme o direito do Egito a uma compensação inicial de 2 bilhões. Sinceramente, eu acho que não vai acontecer. Talvez, assim, a Netflix tenha que pagar alguma coisa, mas eu acho que eles não vão conseguir esse tanto, não. Bora pra notícia. Uma equipe de advogados e arqueólogos egípcios está pedindo uma ação legal contra a plataforma de streaming Netflix, exigindo uma compensação monetária de 2 bilhões por retratar falsamente a imagem de Cleópatra em seu documento lançado recentemente, Queen Cleópatra. Sabe o que é engraçado, pessoal? Eu tava acompanhando aí essas notícias e, assim, você sabe que tem militante defendendo a Netflix, né? Ah, que você não gosta de uma rainha negra. Ah, que, sabe? Eles arranjam todas as razões mais absurdas pra defender uma coisa que é indefensável. Aí, como em todo lugar, já apareceram e os cientistas, né? Aqueles especialistas da Globo, sabe? Aqueles especialistas que eles arranjam no fiofó do mundo. Falando que, não, como a Cleópatra era, assim, de origem, mas, assim, a gente não sabia... É, 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 sabe? Pode ser que ela fosse... Cara, o Egito, o país, já disse que ela não era negra. Eu esqueci até o nome do órgão lá, o negócio de antiguidade, supremo de antiguidade do Egito. Falou que ela não era negra. E, assim, tem militante teimando. Tem cientistazinho aqui no Brasil teimando com o Conselho Supremo de Antiguidade do Egito. A equipe pediu à Unesco que intervenha e afirme o direito do Egito a uma compensação inicial de 2 bilhões pela alegada distorção na herança egípcia. É claro, tem... Ou, você vê uma nação unida pra defender a própria história. O que a Netflix fez foi um crime. A Netflix, a Jada Pinkett Smith, né, a mulher do Will Smith. O advogado egípcio Arm Albedazalam, acho que é assim que fala, né, que faz parte da equipe jurídica do caso, entrou com a ação perante ao Tribunal Administrativo do Conselho de Estado para obrigar o governo egípcio, representado pelo Ministério das Relações Exteriores, a tomar todas as medidas diplomáticas e a se comunicar com organizações internacionais relevantes para proibir o recente documentário. Não faz mais que certo. Tá completamente certo. Tem que impedir essa bosta de... Ou então, se eles querem continuar com essa falsidade, mudem lá, tira de documentário, deixa como se fosse ficção. Aqui é uma ficção, é uma fantasia de Cleópatra. Mas sim, faz o que quiser. Agora, falar que é um documentário... O filme gerou um debate antes do seu lançamento. Não é filme, é série. Devido à maneira como mudou a etnia de Cleópatra, que muitos viram como um apagamento deliberado e uma reinterpretação da história. É isso aqui. Reinterpretação da história. Eu vi, nessa notícia que eu tô lendo aqui, não tem, mas eu vi que essa mesma equipe de advogados, eles estão entrando com a ação pra simplesmente banir a Netflix do país. Proibir a Netflix de exercer suas atividades no país. Eu não sei se é por tempo indeterminado ou até eles arrumarem essa questão. Mas, ou... Imagina se viesse aqui no Brasil a Netflix, fizesse um documentário... Ah, na verdade, gente, eu ia falar uma coisa, mas já mudei de ideia. Uma grande maioria de brasileiros é tão estúpido que eles iriam usar a mesma justificativa que eles usam pra tudo, né? Ah, é só uma série de TV? Pra que você tá se preocupando? Ah, é só um personagem aí? Não é fictício? Não, não é fictício, não. Mas, assim, é só uma série, né? Não vai mudar o que aconteceu. Não, não vai mudar o que aconteceu. Mas vai mudar o que as pessoas veem daqui pra frente. Porque isso aqui, isso aqui é visto por milhares, até bilhares de pessoas. E você quer que uma história distorcida da sua história, do seu país, seja deturpado pra esse tanto de pessoas que estão assistindo. Fora, assim, eu não assisti, galera. Eu não assisti, nem vou assistir. Mas eu vi alguns vídeos de pessoas que assistiram e falaram que é muito pior do que só a pele da personagem. Como sempre, né? Eles usam a pele da personagem, da atriz, quer dizer, eles usam a cor da pele da atriz pra camuflar um enredo de bosta. Essa é a verdade. Mas, assim, era notícia rapidazinha, rapidinha, só pra falar sobre o processo da Netflix. Não se esquece de se inscrever, deixar o like, ajuda o canal a crescer. O canal tá crescendo, assim, de uma forma que eu nunca imaginei que ia crescer. E eu amo os comentários porque a gente começa a debater lá e eu tento responder todo mundo. Ainda consigo, né? A gente tá com 2.100 aí inscritos no momento que eu tô fazendo o vídeo. Mas eu tô conseguindo ainda responder a maioria e eu espero que, assim, enquanto eu puder, eu vou estar respondendo, tá, gente? A gente se vê no próximo vídeo. Falou, valeu! Transcrição e Legendas Pedro Negri